Irmãos, abramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, leremos de 11 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, nós estamos já expondo esta carta há quase três anos, a carta você que está nos visitando nesta manhã, Nós estamos expondo a carta de Paulo de forma expositiva, já há quase três anos, se você quiser ter acesso aos sermões anteriores, você pode acessar o nosso canal no Youtube, Você terá acesso às outras pregações e às demais pregações dos pastores da nossa igreja, pastores e seminaristas. Mas esta carta, essa obra do apóstolo Paulo, esta carta de Paulo aos Romanos, é uma das mais importantes do Novo Testamento, Eu digo isso com muito cuidado, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas nós não vamos encontrar em outro lugar da Bíblia, Uma exposição do Evangelho tão detalhada, tão abrangente também, como esta carta de Paulo aos Romanos. E há várias maneiras de nós nos aproximarmos dessa carta, há várias maneiras de nos aproximarmos para ler, E uma delas é considerar essa carta como uma carta de um missionário, Aqui nós temos uma carta de um missionário a uma igreja local, é isso que nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo estava concluindo a sua terceira viagem missionária, E ele escreveu essa carta para se apresentar àquela igreja, Ele desejava compartilhar com aqueles irmãos a sua doutrina, aquilo que ele pregava, Ele desejava passar um tempo com aqueles irmãos em Roma, Desfrutar ali da presença daqueles irmãos, compartilhar a palavra, E também havia o desejo do apóstolo Paulo de ser enviado para a Espanha, Para que ele pudesse pregar o Evangelho na Espanha, ser um missionário na Espanha. E nesse capítulo 10, Paulo vem falando a respeito dos judeus, Os judeus que rejeitaram o Messias, eles criaram as suas próprias ideias a respeito da salvação, E Paulo inspirado por Deus, ele nos diz qual é o método da salvação, Como é que as pessoas são salvas? Nós podemos encontrar aí, no versículo 9, Se com a boca você confessar a Jesus, como o Senhor e o seu coração crer, Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Deus salva através do crer, o coração crendo, E os lábios confessando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E essa mensagem foi dada para todas as nações, Não somente para os judeus, por isso Paulo começa, Ele começa a convergir a escrita da sua carta, Ele começa sempre a trabalhar para o seu propósito missionário. Qual era o seu propósito missionário, irmãos? Para que todos ouvissem do Evangelho, Para que todos ouvissem sobre Cristo Jesus, Porque todos precisam ouvir o Evangelho para crer e confessar, Inclusive os espanhóis, Inclusive naquela época os espanhóis. E vemos aqui então o coração missionário do apóstolo Paulo pulsando, irmãos. É isso que nós encontramos aqui, o coração missionário do apóstolo Paulo pulsando. Vejam que no versículo 12, Paulo vai mostrar que os judeus e gentios São salvos da mesma forma, Ele começa com a conjunção aí, Pois que remete a uma citação do profeta Isaías, Capítulo 28, versículo 16, Afirmando que todo aquele, Seja gentil ou judeu, não importa, Todo aquele que depositar a sua fé no Messias, Eles não serão frustrados, Eles não serão desapontados. E no mesmo versículo Paulo, Ele começa a apresentar aqui duas razões, Para explicar porque que Deus não faz distinção entre judeu e grego, Judeu e gentil, Judeu e pagão, Vejam o que ele diz aqui, A primeira é que o mesmo é o Senhor de todos, Ou seja, Deus reina sobre todos, Os irmãos imaginem, Um pagão adorando o ídolo, Adorando uma imagem, Mas irmãos, Quando chegar no dia final, No dia de Cristo, Quando o Cristo retornar, Todos se prostrarão diante de Cristo Jesus, Diante do Senhor, Não importa, O que aquela pessoa fez, Todos vão se prostrar, E vai haver ali, Aquela separação do bode, Da ovelha, Quando, Jesus, O Senhor, Que voltará como juiz, Em majestade e glória, Julgará todas as nações, Vejam também, Irmãos, Que ele diz, Uma segunda razão, Porque Deus não faz distinção, Entre judeu e gentil, Ele é rico para com todos, O que o invocam, E aqui, Irmãos, Literalmente, Significa que ele dá riquezas, A todos os que o invocam, E por favor, Meus amados irmãos, Não confundam aqui, Não limitem aqui, A palavra, Riquezas, Com casas, Bens, Conta bancária, Gorda, Nada disso, O que o apóstolo está dizendo aqui, É que Deus, Ele dá as riquezas, Espirituais, Porque as riquezas, Desse mundo, Não podem, Satisfazer, As necessidades, Mais profundas, Da alma, E elas também, São corroídas, Pelas traças, Paulo está falando aqui, Daquelas riquezas, Que são eternas, Paulo está falando, Da riqueza, Da salvação, É Deus, Tirando a sua culpa, Na cruz do calvário, É Deus, Tirando o castigo, Que deveria cair, Sobre nós, Colocando sobre o seu filho, Na cruz do calvário, Isso contém, As riquezas de Deus, O Senhor Jesus, É a soma, De todas as riquezas do pai, E quando a pessoa, É convertida a Cristo, Paulo está dizendo, Que independente, De ser judeu, Ou gentil, Deus dá essa riqueza, Que é o próprio Cristo, Porque, Como ele mesmo, Afirma lá em Colossenses, Porque nele, Em Cristo, Estão escondidos, Todos os tesouros, Da sabedoria, E do conhecimento, Irmãos, Paulo está aqui, Construindo, Essa chamada, Missionária, E dizendo, Para aqueles judeus, De Roma, Deus salva, Judeus e gentios, Da mesma forma, Eles precisam, Crer no Messias, Eles precisam, Confessar Jesus, Como Senhor e Salvador, E é por causa disso, Que vocês, Precisam me encaminhar, Para a Espanha, É por isso, Que vocês, Precisam me enviar, Para a Espanha, Para que eles, Ouçam a mensagem, De salvação, No versículo 13, Ele vai mostrar, Que a salvação, Acontece, Quando nós, Clamamos, Por socorro, Porque todo aquele, Que invocar o nome, Do Senhor, Será salvo, Eu não sei, Se os irmãos notaram, Mas, O apóstolo Paulo, A todo instante aqui, Ele está repetindo, Todo, Todo, Todos, A todo instante, Ele está falando, Dessa maneira, Porque aqui, Ele está preparando, O coração, Daquela igreja, Paulo está preparando, O coração, Daquela, Da igreja de Roma, Para compreender, Que eles precisavam, Enviar ele, Para pregar aos pagãos, Ele cita aqui, Uma profecia, Que está no antigo testamento, No livro do profeta Joel, Capítulo 2, Versículo 32, Se os irmãos, Se retomarem, E retornarem, Ao antigo testamento, Lá na, No livro do profeta Joel, Ele fala sobre, O derramamento, Do Espírito Santo, E diz aqui, Acontecerá, Aqui no texto de Joel, E acontecerá, Que todo aquele, Que invocar, O nome do Senhor, Será salvo, É, Se você observar, No, No livro do profeta Joel, Esse Senhor, Aí está em letra maiúscula, Todo, O nome está em letra maiúscula, Toda vez, Que no antigo testamento, Aparece a palavra Senhor, Toda ela, Em letra maiúscula, É uma referência, Aquele nome sagrado, De Deus, Que nem sequer, Os judeus, Eles se, Eles ousavam pronunciar, Yavé, Yavé, Então imagine, O judeu lendo isso, Irmãos, O judeu, Ele tem acesso a esse texto, E diz, Todo aquele que invocar, O nome de Yavé, Será salvo, E se você retornar, Para Romanos, Se você retornar, Para Romanos, Você vai ver, Que o apóstolo Paulo, Ele, Ele, Versículo 13, Porque todo aquele que invocar, O nome do Senhor, Ele não está aí, Todo ele, Em letra maiúscula, Porque a palavra aqui, No versículo 13, É Senhor, No grego, Kyrios, É o que, A palavra grega, Para se referir a Jesus, Senhor Jesus, Então o que o apóstolo Paulo, Está fazendo aqui, Irmãos, Ele pega aquele texto de Joel, E ele agora aqui, Em Romanos, Ele vai dizer, Que todo aquele que invocar, O nome de Jesus, Será salvo, Por que irmãos, Por que invocar, O nome de Yavé, E o nome de Jesus, É a mesma coisa, É a mesma coisa, Porque, Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai, E a palavra aqui, Que o apóstolo Paulo destaca, É invocar, É aquele que invocar, O nome de Jesus, Aquele que invocar, O nome do Senhor, Você sabe, O que é que significa, Invocar, A palavra invocar, Significa pedir socorro, A palavra invocar, Significa, Clamar, Por misericórdia, Os irmãos, Lembram daquela, A oração do publicano, É aquela, É a invocação, Daquele, Pecador, Dizendo, Senhor, Tem misericórdia, De mim, Pecador, Ser propício, A mim, Pecador, E Paulo está dizendo aqui, Que a salvação acontece, Quando uma pessoa, Implora por socorro, Ela olha para si mesmo, E diz, Senhor, Eu sou pecador, Senhor, Eu estou perdido, Eu preciso, Da sua salvação, Senhor, Me socorra, Senhor, Venha ao meu encontro, Eu clamo, Eu apelo a Jesus, Como Senhor e Salvador, Da minha vida, Paulo está dizendo, Que quando a pessoa, Faz isso, De todo o seu coração, Ela é salva, Seja judeu, Seja gentil, Então, Irmãos, Até aqui, Paulo vem, Ele vem preparando, O coração, Daquela igreja, Ele vem preparando, O coração dos romanos, Mostrando para eles, Que todas as pessoas, Precisam ouvir, Essa mensagem, Todas as pessoas, Precisam ouvir, Invocar, Confessar, O nome de Jesus, E chegamos aqui, Na parte final, Que é gloriosa, Aqui irmãos, É uma passagem gloriosa, Porque nessa passagem, Paulo faz um apelo, Missionário, Depois de alguns, Questionamentos, Que ele faz, Que são perguntas, Retóricas, Ele faz aqui, Um apelo, Aquela igreja, Como porém, Invocarão, Aquele em que, Não creram, E como crerão, Naquele de quem, Nada ouviram, E como ouvirão, Se não há quem pregue, E como pregarão, Se não forem enviados, Como está escrito, Quão formosos, São os pés, Dos que anunciam, Coisas boas, Eu comecei, Falando com os irmãos, Aqui, Na mensagem, Que a carta de Paulo, É uma correspondência, De um missionário, Para uma igreja local, Paulo está se apresentando, Aqui irmãos, Paulo está dizendo, Olha, Eu prego, Essa mensagem, Essa é a minha doutrina, O conteúdo, Da minha pregação, É esta, Paulo está se apresentando, Na expectativa, De ele passar, Algum tempo, Ali com aqueles irmãos, Construindo, Ali com aqueles irmãos, Afetos, Compartilhando, A palavra, Em seguida, Então, Aquela igreja, Iria encaminhá-lo, Para a Espanha, E para que Paulo, Colocasse para eles, Essa necessidade, De expandir o evangelho, Ele, Aqui no final, Ele, Coloca algumas perguntas, Como eu disse, Retóricas, Que não precisavam nem responder, E uma palavra de estímulo, A primeira pergunta é, Como porém, Invocarão aquele que não creram? Em quem não creram? Ou seja, Naquela apresentação de Paulo, Àquela igreja, Ele pergunta, Como é que os espanhóis, Vão invocar o nome de Jesus, Se eles não crerem em Jesus? A segunda pergunta, É como crerão naquele, De quem nada ouviram? Como é que os espanhóis, Vão crer, Em Jesus, Se eles nunca ouviram falar do Cristo? A terceira, Como ouvirão, Se não há quem pregue? Ou seja, Se não tiver um pregador, Se não tiver um missionário, Pregando o evangelho, Eles não ouvirão, Eles não ouvirão, Essa mensagem, E a última pergunta, E como pregarão, Se não forem enviados? Como é que o missionário vai para lá? Como é que o missionário vai, Se não houver uma igreja, Para enviá-lo? Como é que eu vou pregar os espanhóis, Se eu não tiver, Igrejas para me dar o sustento? Como é que eu vou pregar os espanhóis, Se eu não tiver o suporte, Para me amparar, Nas orações, E no sustento material? Ele termina, Com a palavra de estímulo, Aqui que na verdade, É uma citação, Do profeta Isaías, Capítulo 52, Versículo 7, Dizendo assim, Quão formosos, São os pés, Dos que anunciam coisas boas, E essa palavra de estímulo, Aqui no final, É muito interessante, Se a gente for ver o contexto, De onde Paulo tirou essas palavras, Do profeta Isaías, Mas qual foi o contexto ali, Que nós podemos entender, Desse versículo, O contexto ali, Irmãos, É que o povo de Israel, Ele tinha acabado de saber, Que eles iam para o cativeiro, Para a Babilônia, Período difícil, Período de sofrimento, Longe da terra, Prometida, Longe do templo, Longe do povo, Cativo, Escravo, Num povo diferente, Subjeito, A cultura, Daquele povo, Imagina, Essa cena, Irmãos, Chega um profeta, E diz o seguinte, Olha, Deus vai destruir, Tudo isso aqui, Não ficará pedra, Sob pedra, Deus vai destruir, Tudo isso aqui, Ele já enviou, Profetas, Pregadores, A vocês, Vocês não se arrependem, Deus, Vai destruir, Tudo aqui, Vocês não se voltam, Para o Senhor, Então dessa vez, Não haverá mais pregador, Dessa vez, Não haverá mais profeta, Tudo vai ser destruído, Vocês vão para o cativeiro, Para o sofrimento, Você pode imaginar, O que é que, O que é que passou no coração, Daqueles, Daquelas pessoas, Aquelas pessoas, Ficaram aterrorizadas, Certamente, Não dormiram naquela noite, Ficaram muito chorando ali, Com peso no coração, Se lamentando, Mas no outro dia, Aparece o profeta, Novamente, O profeta, Aparece novamente, E diz, Mas tenho a promessa, De Deus para vocês, Deus tem uma promessa, Para vocês, E essa promessa, É que um dia, Vocês vão voltar, Nós vamos voltar, Para a nossa terra, O cativeiro, É uma disciplina, Deus está purificando, Nosso coração, O cativeiro, É uma disciplina, Mas um dia, Deus vai nos estabelecer, Na nossa terra, Nós teremos, A nossa terra de volta, Nós teremos, O nosso templo, Nós teremos, Nós teremos o Messias, Nós teremos o Messias, E ele vai reinar, Sobre o trono de Davi, Como é que vocês acham, Que ficou o coração, Daquelas pessoas? Certamente, Elas se alegraram, E disseram assim, Senhor, Quão formosos, São os pés, Desse profeta, Quão formosos, São os pés, Dos que anunciam, Coisas boas, Aquele, Povo encantado, Com a mensagem, Do profeta, Quem é esse, Que vem caminhando, Sobre as campinas, Pelos montes, E os pés, Chegam até nós, E anunciam, Coisas boas, Esse é o contexto, Irmãos, Que nós vemos aqui, E o que, Que Paulo, Quer fazer aqui, Irmãos? Paulo, Ele quer, Que a igreja de Roma, Se perceba assim, Que a igreja, Se perceba assim, Há um cativeiro, Muito pior, Do que a Babilônia, Há um cativeiro, Muito pior, Que a Babilônia, O inferno, E as pessoas, Estão caminhando, Para o inferno, O cativeiro, De satanás, Os horrores, Eternos, Que estão aguardando, As pessoas, Sem o Messias, Sem Cristo, Então, Vocês, Me enviem, Para lá, Me enviem, Para a Espanha, Para pregar o Evangelho, Para que os espanhóis, Ouçam essa mensagem, De salvação, Essa mensagem, Que salva, De todo aquele, Que crê em Jesus, Não vai perecer, Mas vai viver eternamente, E se eu for para a Espanha, Vocês estão indo comigo, Vocês estarão juntos comigo, Eu estou lá na ponta, Pregando o Evangelho, Mas vocês estarão segurando a corda, Em oração, Com seus recursos, Vocês terão os pés formosos comigo, Porque nós estamos indo, Para os locais, Onde Cristo ainda não foi anunciado, Eu falei para os irmãos, Aqui está o coração, Missionário, Do apóstolo Paulo, Pulsando, O coração missionário, Pulsando, Me enviem para lá, Eu vou pregar o Evangelho, Na Espanha, Anunciar a salvação, Para aqueles, Que estão perdidos, E aí eles invocarão, O nome do Senhor Jesus, Meus amados irmãos, Eu gostaria de trazer, Para todos nós, Nesta manhã, Diante do texto, Que nós expomos aqui, Gostaria de trazer, Algumas aplicações, Para a nossa vida, E eu gostaria, Em primeiro lugar, De falar para você, Que ainda não é crente, Em Cristo Jesus, Se você está me ouvindo, Nesta manhã, E você não é um crente, Você ainda não reconhece, Jesus como Messias, Como seu Salvador, A palavra é para você, Você deve ter percebido, A angústia, No coração do apóstolo Paulo, Com a situação dos espanhóis, Que nunca tinha ouvido, Que Jesus existia, Que nunca, Que nunca tinha ouvido, Sequer, O nome, De Jesus, E ele está, Angustiado aqui, Ele está, Angustiado, Ele quer chegar lá, Ele quer falar, Da bela história, De salvação, Em Cristo Jesus, Ele quer fazer, O nome de Jesus, Conhecido, Naquele lugar, Eu não sei, Se os irmãos sabem, Mas, No nosso mundo, Esse mundo da internet, Esse mundo digital, Da inteligência artificial, Mundo em que as informações voam, Com muita velocidade, Existem milhões, Milhões, Irmãos, De pessoas, Que nunca ouviram, Sequer, Pronunciar, O nome de Jesus, É incrível, Irmãos, É incrível, Estamos no século XXI, Mas, Essa é a pura verdade, E você, Que não é crente, Você, Que recebeu, O privilégio, De ouvir, Sobre Jesus, Você, Não é como, Essas pessoas, Que estão completamente, Perdidas, Sem nenhuma informação, Por causa disso, Eu te pergunto, Por que, Você, Não invocou, Jesus ainda? Por que, Você ainda não invocou, O nome de Jesus? O que, Que você está esperando? Por que, Você ainda não invocou, O nome dele? Por que, Ainda você, Não se dobrou, Diante do rei, Do universo? O Senhor, Criador de todas as coisas, Por que, Você ainda não pediu, Socorro a ele? A Bíblia, Promete, Que se você, Fizer isso, Com todo o seu coração, Você será salvo, Você será salvo, Quem disse isso, Foi o Espírito Santo, De Deus, Se agora mesmo, Você estiver, Onde você estiver, Se você invocar, O nome de Jesus, Com todo o seu coração, Você será transformado, Em uma nova criatura, Deus vai cancelar, Os seus pecados, O Espírito Santo, Vai habitar, No seu coração, E você será salvo, Eternamente, E a nossa oração, Nesta manhã, É para que, Se você ainda não conhece, O Senhor Jesus Cristo, Que ele, Transforme o seu coração, E mude a sua vida, Eu quero trazer, Eu quero trazer também, Uma palavra, Para você, Que já creu, Em Cristo Jesus, Você que já é crente, Você que já foi, Transformado, Pelo Espírito Santo, Na verdade, Eu quero lembrar, A você, Que invocar, O nome de Jesus, Não é um privilégio, Somente das pessoas, Que são convertidas, Ou naquele momento, Da conversão, Invocar a Deus, É um privilégio, Daqueles, Que já, Foram transformados, Pela obra, Poderosa, Do Espírito Santo, E eu quero lhe mostrar, Isso através, De um texto bíblico, O Salmo 50, Versículo 15, Verso 15, O Salmo 50, Verso 15, É um versículo, Pequeno, Mas, É um versículo, Maravilhoso, Irmãos, E é um estímulo, Para que você guarde, Na sua memória, Para que você, Guarde no seu coração, E nos momentos de angústia, Nos momentos difíceis, Você, Cite esse versículo, Olha o que é que diz, Olha que belas palavras, Nós encontramos, No Salmo 50, Verso 15, Invoque-me, No dia da angústia, Eu livrarei, E você, Me glorificará, Uma única experiência, Aqui em três estágios, Irmãos, O primeiro estágio, Invoque-me, Levante a voz, Invoque ao Senhor, Você que está angustiado, Você que está, Com o coração pesado, Você que está, Precisando de socorro, Você que está, Precisando de alívio, Olha o que o Salmo diz, Invoque-me, Deus está falando com você, Deus está, Chamando você, A clamar, Por socorro, E veja que nessa experiência, Depois da invocação, Temos uma promessa, Temos uma promessa, De Deus, E eu te livrarei, E quem está falando, Essas palavras, Irmãos, É o Rei do Universo, É o Deus Todo-Poderoso, É o Criador, Ele te prometeu, Que se você invocar, O nome dele, Ele vai te livrar, Ele vai te livrar, E que tipo de experiência, Isso vai produzir, No nosso coração, E você, Me glorificará, Você me glorificará, Que belo Salmo, Não é irmãos, Para nós guardarmos, No coração, Termos, Realmente, Memorizado mesmo, Para que, Nesses momentos difíceis, Nós coloquemos isso, Diante do Senhor, Mas eu não quero ficar, Só no Antigo Testamento, Irmãos, No Novo Testamento, Também, Na primeira carta, De Paulo aos Coríntios, Capítulo 1, Versículo 2, E preste atenção, Nessa passagem aqui, Porque aqui Paulo fala, Não somente dessa, Desse privilégio, De invocar o Senhor, Mas o apóstolo Paulo fala, Ele, O que ele faz aqui, É, Definir um crente, Definir um cristão, Como é o crente, No seu dia a dia, Na sua vida, Olha o que diz o texto aí, A igreja de Deus, Que está em Corinto, Aos santificados, Em Cristo Jesus, Chamados, Para ser santos, Com todos, Que em todos os lugares, Invocam, O nome, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles, E nosso, Como é que Paulo define, Um cristão, Irmãos, Como é que Paulo define, Um crente, Um cristão, É aquele, Que em todo lugar, Invoca, A Deus, Invoca, O nome de Deus, Invocar a Deus, Irmãos, Então, Não é um privilégio, Somente, Daqueles, Que estão entrando, Na família do Senhor, Mas, É uma graça, Que se estende, Por toda a nossa vida, Cristã, Irmãos, Por toda a nossa vida, Nós podemos invocar, O nome do Senhor, Invocar o nome do Senhor, É um privilégio, Que nós temos, Em todos os lugares, Em qualquer momento, Que bênção, Não é irmãos, Em saber, Que podemos invocá-lo, Que ele responde, As nossas orações, Mas também, Nós podemos glorificá-lo, Em todo o tempo, E por último, Irmãos, Uma única, Última aplicação, Para a nossa vida, Eu quero lembrar, Do tema, Do nosso, Sermão, Nesta manhã, Igreja Presbiteriana, Betel, Quão formosos, São os teus pés, Quão formosos, São os teus pés, Você já viu, Um pé bonito? Você já viu, Um pé bonito? Irmãos, Existe, Existe uma ciência, Pode ficar surpreso, Existe uma ciência, Para definir, O que é um pé bonito? Existe, Existe até concursos, Existem concursos, Como sabe, Miss Universo, Existe concurso, Para escolher, Os pés mais bonitos, No universo, E como é que a ciência, Define um pé bonito, Irmãos, Eu procurei lá, Como é que a ciência, Define um pé bonito? É um pé, Que possui, Todas as formas, Proporcionais, Ou seja, Ele não pode ter, Um dedinho, E um dedão, Ele não pode ter, Um dedinho fininho, E um mais grosso, Ou seja, Ele deve ter, Uma proporção, Toda correta, A cava do pé, Bem desenhada, As unhas, Bem feitas, Bem limpinhas, Bem cortadas, Enfim, E agora, Pense comigo, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Pense comigo, Você acha que, Paulo, O apóstolo Paulo, Viajando, Pelo mundo, Daquela época, A pé, Ou às vezes, É possível, A cavalo, Por montes, Estradas, Florestas, Você acha que ele tinha um pé, Desse jeito que nós vimos aí? Vocês acham que o pé do apóstolo Paulo, Não tinha nenhuma rachadura? Vocês acham que, Eu não imagino o pé do apóstolo Paulo, Tão bonitinho assim, irmãos, Eu imagino o pé do apóstolo Paulo, Um pé todo desgastado, Um pé todo ferido, Todo machucado, Todo machucado pelos sofrimentos, Pelo desgaste e a pregação do evangelho, É isso aqui que ele está dizendo, Os pés do apóstolo Paulo, Mesmo assim, Mesmo desgastados, Feridos, São pés belos, Pés formosos, De um homem que se desgastou, Pregando o evangelho, Que tinha amor, Pelos perdidos, Um homem que amava, Pregar o evangelho, Pés que se deixavam gastar pelo evangelho, Irmãos, Pés que se, Entregavam na andança, Na correria, Para levar esse evangelho de salvação, Os perdidos, Porque se os pés aqui, Desgastados do apóstolo Paulo, São uma metáfora, De os pés, Que se esforçava, Para pregar o evangelho, Que tinha o coração, Doído pelos perdidos, Irmãos, É isso que nós encontramos aqui, O apóstolo Paulo, Desejoso de ver as pessoas salvas, Transformadas pelo evangelho, Como é que Deus, Olha os seus pés, Como é que você acha, Que Deus olha para os seus pés, Você é uma dessas pessoas, Que deseja ardentemente, Que o evangelho seja pregado, Que outras pessoas, Ouçam a respeito de Jesus, Do nome de Jesus, Do evangelho de salvação, Em Cristo Jesus, Como você acha, Que Deus olha para os pés, Da nossa igreja, Irmãos, Vamos orar, Para que Deus levante missionários, Vamos orar, Para que Deus levante pessoas, Que vão abrir, Mão do conforto, Da cidade, Que vão abrir mão, De uma vida, De conforto, Mesmo sendo perseguido, Em outros lugares, Onde terras, Onde não se pode falar, De Cristo, E se você está me ouvindo, Nesta manhã, E teve um chamado, Para ser missionário, Gastar os seus pés, Em fazer conhecida, A beleza, De Cristo, Em outros lugares, Você precisa orar, A Deus, E dizer a Ele, Eis-me aqui, Eis-me aqui, Procure a sua liderança, Procure a liderança, Da sua igreja, E diga, Deus está me chamando, Para semear, A palavra, Em outros lugares, Faça isso, Porque você não vai ter prazer nenhum, Você não vai ter conforto, No seu coração, Você não vai ter paz, Em sua alma, Se você, Não, Estiver no centro, Da vontade de Deus, Irmãos, Vamos lembrar, De valorizar os missionários, Eles são irmãos, Que estão numa categoria, Que merecem ser apoiados, Eles merecem ser, Ajudados, Eles tem os pés belos, Irmãos, Eles tem os pés formosos, Eles estão lá, Na ponta da corda, Fazendo o trabalho, Levando o nome de Jesus, Onde, Eu e você, Provavelmente, Não chegaremos, Deus, Ame essas pessoas, Respeite essas pessoas, Dê suporte a essas pessoas, Ore por essas pessoas, Ajude-as financeiramente, Ajude-as financeiramente, Porque assim, Deus vai olhar para a nossa igreja, Deus vai olhar para a nossa igreja, E dizer, Igreja Presbiteriana Betel, Quão formosos, São os teus pés, Quão formosos, São os teus pés, Que Deus nos abençoe, Irmãos, Amém.